Ele é fazendeiro Pelo estradão afora Ele arranca do peito canções para a peonada O barulho da espora na dança catirava na madrugada O calor da fogueira enquanto descansa boiada O seu sonho é o mesmo de tantos peões que se sabe montar Na final de barreira só oito segundos primeiro lugar Sangue quente aventura de tanta bravura se fez campeão E fora da arena o povo gritando-se por caminhão Ele é fazendeiro Filho de pantaneio que levanta a fortuna montando em couro bravo Vai de braço erguido acenando pro povo de chapéu na mão Leva a vida no dorso do perigoso a laçã As vezes na viola pelo estradão afora Ele arranca do peito canções para a peonada O barulho da espora na dança catirava na madrugada O calor da fogueira enquanto descansa boiada O seu sonho é o mesmo de tantos peões que se sabe montar Na final de barreira só oito segundos primeiro lugar Sangue quente aventura de tanta bravura se fez campeão E fora da arena o povo gritando-se por caminhão E fora da arena o povo gritando-se por caminhão Legenda Adriana Zanotto